Vingança, o sentimento é poder Magia, é o que eu posso te oferecer Tua tua, faça o mal tremer e tremer Vou virar o que eu quero ser Os deuses, os seus erros vão aprender A mais bela, é aquilo que eu devo ser O medo, o meu rei na tu irá trazer Ninguém entende a minha fome de poder Magão, ninguém traz curidão O mal, o vantagem, a solidão Não demonstramos compaixão Vilas, oh, oh, vilas, oh, oh A mais bela, é aquilo que eu devo ser A mais bela, é aquilo que eu devo ser Eu gostei de você e tu comece a lutar a sério Você não precisa ficar no lugar que tá Libera esse ódio e comece a lutar certo Você só precisa começar a se amar Eu tenho a visão do futuro e eu sei o que devo fazer Existe luz, rápido, escuridão E é por isso que eu não vou perder Eu tenho a visão do futuro Não tenia 2003 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto